Maristela Carvalho Maristela Carvalho Maristela Carvalho financeiro, receber o carinho dessas pessoas e o carinho de uma pessoa tão especial, a tia dela acaba me dizendo que quando ela olha pra televisão ela chora, ela dorme com a camisa que a gente presenteou ela uma vez então pra gente é muito gratificante saber que o que a gente passa na televisão a mensagem que a gente passa é absorvida por pessoas especiais como ela isso a gente recebe de volta, é o feedback que a gente recebe de volta em volta de carinho de amor, de dedicação isso é muito especial pra gente, então vamos fazer o seguinte ela tá lá na cozinha eu preparei um belo café da manhã pra ela e ele tomarem junto então vamos fazer assim nós vamos entrar bem devagarzinho, sem dizer nada vocês vão entrar filmando, eu vou entrar e vou sentar ao lado dela e vou começar a tomar o café sem ela perceber que sou eu, vamos ver até a hora que ela vai descobrir, vamos lá? agora, agora, agora tudo bom? chega, corre aqui vem dona Maristela, vem cá dona Maristela, chega olha só tá chorando aí tava esperando aí tava esperando aí tava me esperando? tava tava você vai pra igreja, é isso? vou vai? eu fiquei sabendo que você ora por mim, é verdade? eu oro muito verdade é verdade e pede a Deus o que? por que você pede a Deus? fala pra ele o que você pede pra Jesus pra ele pede o que a ele? cura que coisa maravilhosa você não ora pra ele também? fala pra ele que coisa linda e canta na igreja? canto muito qual a música que você canta na igreja? ele gosta mais de cantar como o Zaqueu canta pra ele como o Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar sua atenção para mim eu preciso de ti senhor eu preciso de ti oh pai sou pequeno demais me dá a tua paz falo tudo e me seguir agora agora chegou a ver uma café que chique sendo servida por Fábio Araújo olha 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 eee tu quer mais ou tá bom? tá bom tá bom? vamos tomar uma coisinha para ficar forte pronto tu quer café? quero do preto? preto não do branco enquanto o Fábio Edjane tomou esse café gostoso dona Maristela eu queria que a senhora me falasse um pouquinho mais sobre o problema da Edjane é de nascença o que realmente ela tem ela teve paralisia quando eu era criança né o que eu sei porque ela é filha de uma irmã minha parte de pai eu peguei ela quando minha irmã faleceu ela teve muito doente eu fui acompanhar o tratamento da mãe então a mãe primeiro faleceu o pai depois faleceu a mãe então não tinha com quem ficar a senhora adotou não tinha com quem ficar né tem um irmão mas o irmão trabalha também coitado é uma situação crítica do irmão dele dela então eu peguei eu adotei ela pra mim fiquei com ela hoje tomando conta dela é sua filha oi? é sua filha é agora é minha filha né dona Maristela é nesse quartinho então que Edjane dorme que ela passa a maior parte do tempo esse é o quartinho dela é aí ela sente dificuldade pra ir ao banheiro ela se levanta pega aqui segura na mesa pra ir até o banheiro ali aí precisa de corrimão pra onde ela se segurar que ela não tem eu tô precisando de algumas adaptações aqui no quarto é isso aí que ela tá precisando comida no bucho agora é hora de ir embora é hora de coração de São Raimundo comer no bucho pé no mundo agora fica a saudade já né um abraço bem forte não é pra chorar não que nós vamos embora mas depois volta viu meio dia você vai assistindo o Caso de Polícia tá joia? tá bom tchau termina de comer aí direitinho nós vamos embora não é pra chorar não não é pra chorar não mulher tchau foi um prazer viu Pai seja bem vindo você foi nós Deus te abençoe amém 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 muito sucesso amém ele tem nos abençoado todos os dias eu creio tchau pessoal acabou né a gente acaba assim pra cima que bacana né graças a Deus a gente tem a resposta do povo tchau tem Deus e um beijo meu até amanhã tchau tchau tá bom demais amanhã tem mais é o local que ele tava é um local de tráfico ele é um bom menino tudo ocorreu com uma denúncia feita